Estamos aqui na entrada da linha C01, Médio Madeira. A gente vai entrar aqui para poder mostrar a situação dessa linha, onde os produtores rurais utilizam para retirar os seus produtos para vender na cidade. E tem feito várias denúncias para o programa do Fogaça, reclamando da situação que se encontra essa estrada. E a gente vai agora conferir alguns trechos dessa estrada, onde os produtores rurais têm reclamado que está com difícil acesso e a estrada está cada vez pior e diz que tem já feito várias reclamações até a Semagri e a Semagri não resolveu o problema até o momento. Então a gente vai conferir de perto. Vamos falar aqui com o Jackson, ele que é morador aqui de dentro aqui e conhece bem essa estrada. Como é que está a estrada, amigão, aí para dentro? Meu amigo, a estrada está muito ruim, cara. Está horrível. Está encrafegável aí, cara. Está difícil, né? Está difícil. Para tirar o produto aí de dentro, do pessoal que planta aí... Complicado. Você está a quantos quilômetros para dentro? Cara, eu estou a 3,5 km. E já está ruim a estrada? Está ruim. Aqui no começo já está muito ruim. É, né? A Semagri não tem arrumada a estrada? Ainda não. Eu vou dar um pulo lá para dentro e vou mostrar para o pessoal como é que está a situação aí para dentro aí. Será que eu consigo entrar aí para dentro? Rapaz, de moto até que fica mais fácil. Boa tarde. Estamos aqui na linha C01, Médio Madeira. Moradores têm denunciado aqui a situação dessa estrada, onde eles passam com o produto deles, com a safra, banana, mamão, para vender na feira em Porto Velho e praticamente está intransitável. Olha só a situação que se encontra essa estrada por falta de encascalhamento. As pontes que tem aqui para dentro estão praticamente quase todas se desmanchando. Então eles pedem que o poder público possa estar resolvendo o problema. Essas são as condições que está aqui a linha C01. Olha só esse ônibus escolar passando aí. Se continuar do jeito que está daqui a um dia, nem as crianças vão poder mais estudar. Por falta de condições de tráfego na estrada. A estrada está totalmente acabada. Sem condições mesmo de trafegar por aqui. Os produtores rurais daqui de dentro aqui estão praticamente ilhados, sem condições de tirar os seus produtos para a cidade. O problema na estrada. A estrada aqui dentro está um caos. E eles têm ligado para o programa, pedido para a gente vir até aqui já algumas vezes para mostrar a situação que se encontra aqui nessa estrada. Que não é só nesse local. Essa linha C01 está totalmente acabada, falta de estrutura. E a semagria andou cometendo que vinha aqui dentro resolver o problema dos produtores, mas até agora não tem feito nada. Olha só esse carro que está passando aí. Deixa eu ver como é que está a situação aqui da... Realmente está um caos total.